Salve, salve, rapaziada! Como vocês estão? Hoje eu vim trazer as melhores, seis resoluções para o Second Screen. Essas resoluções foram todas testadas e esse caso, a resolução fique com borda preta. É só testar outra resolução, bom são seis. Pelo menos uma, tem que ficar boa no seu celular. Lembrando que vai ter sensibilidades altas, médias e meio pesadas. E fiquem com as resoluções. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí